Eu quero apresentar uma memória antiga, minha, de 1986, 1986, na Embratel, no Rio de Janeiro, sobre o reino de Deus e o mundo. Ou seja, nós estamos querendo na aula de hoje, pensar e refletir um pouco sobre esse espaço histórico no qual o reino de Deus se realiza. Eu, pessoalmente, estou convencido de que não basta pensar sobre o conteúdo teológico do reino de Deus. É preciso refletir muito sobre o conteúdo teológico do mundo, do que seja o mundo. Isso porque talvez uma das categorias reais mais desprezadas por nós seja a do próprio o mundo. Nós não fazemos muita força para compreender o que seja o mundo. E parece que para nós, evangélicos, a ideia do mundo já é em si mesma uma ideia explicada. No entanto, não há equívoco maior do que este. Porque eu estou também convencido de que nós raramente sabemos realmente o que significa o mundo do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista da Escritura, o que Deus pensa sobre a realidade do mundo. Isso porque, na própria leitura desavisada, na leitura superficial da Bíblia, surgem alguns conflitos, aparecem alguns paradoxos. A gente fica diante de alguns aparentes antagonismos, se não notem. De um lado, a Bíblia manda amar o mundo. Porque o versículo que todos nós sabemos desde o iniciozinho dos primeiros passos de fé, é aquele de João 3,16, que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, tão apaixonadamente, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se Deus, assim, amou ao mundo, é para se crer que nós também temos que amar o mundo. Porque não há algo ao qual Deus ame, que não surge e não apareça para mim e para você, também como uma imposição do nosso amor, como algo para o que nós devamos também dirigir o nosso amor. Aquilo que Deus ama deve ser amado por toda a sua criatura, porque Deus não ama besteiras, Deus não ama bobagens. Tudo que Deus ama faz sentido, precisa ser amado. De um outro lado, a Bíblia vem e diz que Deus odeia o mundo. E lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 5, diz, filhinhos, não ameis o mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, então odeia o mundo. Aí você começa a ficar em Cristo, meu Deus, Deus ama o mundo, Deus odeia o mundo, eu tenho que amar o mundo, e uma frase nossa evangélica bem pietista é aquela, tem que ter paixão pelas almas, né? Se bem que aí é só pelas almas, a maioria das pessoas não tem pelo homem todo. Mas de um outro lado, a Bíblia diz que a gente tem que odiar o mundo, mas como? E mais ainda, a palavra de Deus vem e diz que nós precisamos viver no mundo. O próprio Senhor Jesus disse, Pai, eu peço que tudo não os tis do mundo, então é para viver no mundo. Mas de um outro lado, a Bíblia diz que é para sair do mundo, porque se a gente ficar no mundo, acaba se mundanizando. Então, são aparentes paradoxos, como é que a gente pode conciliar isso? Será que Deus está dizendo besteira? Será que a escritura está elaborando em erros? É óbvio que não. Então, de fato, parece que nós estamos diante de conceitos diferentes da palavra mundo. É, temos falado há milênios e milênios essa diferença entre o mundo, cosmos, criação, e o mundo, o mundo, sociedade humana e o mundo, o sistema. O mundo sistema, aquele que ama o sistema desse mundo, diz que coisa maravilhosa, os poderosos tomam dos que não tem, e é o mundo da predatoriedade, é o mundo, os inteligentes vencem os menos inteligentes. É assim que tem que ser, pura evolução predatória, dominação dos mais fortes. Esse mundo, o evangelho diz que é para não amar. Quem ama esse fluxo, o amor do pai, não está nele. Não se tornou ainda humano, é apenas um ente predatório na existência, mas não tem evangelho nele. A sociedade humana, que é a de João 3,16, porque Deus amou a sociedade humana, o mundo, gente, a sociedade humana de tal maneira que deu o seu filho, é para ser amada como Deus amou. E a criação, o cosmos, foi Ele que criou, é mensagem dEle, é para a glória dEle. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, bem como todas as suas criaturas e toda a sua criação. Então, de três conceitos de mundo, dois são positivos no Novo Testamento. E um é negativo. O negativo é o mundo sistema. Em geral, os crentes não dão o menor valor para a criação, meio ambiente, preservação. Quem faz alguma coisa para preservar é maligno, é o Greenpeace. E nós, crentes, não fazemos nada porque esse mundo está entesourado, é para-fogo. O pior tipo de gente que podia habitar a Terra, é gente com esse pensamento. Os crentes não dão a mínima para o cosmos e não dão a mínima para a sociedade. A sociedade tem que ser separada. A única sociedade que os crentes aceitam é a sociedade eclesiástica, do muro para dentro. Porque do muro para fora, toda a relação humana é um perigo, é perversão. Vão corromper meu filho, vão destruir minha família. E nem percebem que os filhos deles, que não saem da muralha religiosa, escapam, pulam a cerca e não voltam nunca mais. E quando voltam, frequentemente estão irreconhecidos. E tem o mundo, o sistema, esse os crentes gostam. Que é o mundo que funciona à base de dinheiro, porque hoje até o dinheiro, Deus funciona à base de dinheiro. Sempre foi assim. Houve períodos piores. E nós estamos vivendo, provavelmente, um dos piores ou o pior de todos os momentos. Quando Deus decidiu que só houve orações que cheguem pela mediação financeira ou do sacrifício monetário. Como os ladrões, os mercenários passaram a denominar, para enganar melhor essas ovelhas, sem pastor, sem juízo e sem discernimento. Então, os crentes odeiam o universo, a criação. Você veja como tem pouco crente estudando ciência. E a igreja existiu quase que o tempo todo contra a ciência. Até hoje. Contra o universo, contra a descoberta. Contra o achado. A igreja ser aliena da sociedade e ama o sistema mundano, que é adotado, inclusive, como gestão eclesiástica. Aí você não quer que eu diga, me tira o tubo, me tira o tubo, me tira o tubo, por favor, porque eu vou te dizer. Se você não entender a inversão horrorosa dessa polarização, já não tem esperança para você.